Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Marty. Estou aqui de volta em Red Dead Redemption. Agora eu estou aqui, Estelo Mexicano. Já prendi, quer dizer, prendi não. Fui querer prender o bandido lá que estava procurado, mas no final acabei matando o cara. É uma banjo. Vamos aqui, tem uma volta entre sete e sete. Vem para a minha casa aqui e também comprei uma casa à frente. Comprei uma casinha aqui. Vamos dormir aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí. O que você passa? Pronto, vamos ver aqui o retorno de não sei quem. Obrigado, amigos. Mr. Marston, como você está no diabo? Eu estou bem. Como você está, Mr. Ricketts? Eu estou bem. Eu estou feliz que você está aqui, porque esses men estavam me dizendo sobre o Sr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, deixa eu perguntar algo. O nome é Javier Sr. Escuela? É Javier? Eu não sei, senhor. Ele não sabe. Eu tenho um pouco. Fale-lhe, era ele de 5'8". Mustache. Ele tinha um Americano em torno? Um grande Americano? Emilio. Estabacão. Rhyme de Americano? Eu não sei. Não. De novo, eu tenho isso. Mas eles têm sua irmã. Emilio, eu quero dizer. Ela é uma mulher jovem, professora, humana. Não a vermelha-se que muitas pessoas parecem se tornando. Dizem que eu estou desculpando. Quando um homem está envolvido, você precisa de um pouco mais entusiasmo do que apenas desculpas. Eu tenho bastante preocupação, senhor. Esse homem tem problemas me empolgando, mas eles não são muito meus próprios. Os que se sentem na fuga fazem uma escolha, em seu próprio jeito. Não você acha, Sr. Marston? Claro. E o que é você, Ricketts? Um homem que viveu no passado? Um homem que fugiu de casa? O que escolha você fez? Eu vou te dizer o que escolha eu fiz. Eu sou um lutador, senhor. E eu lhe 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 para o final. Eu acho que devemos ir. Eu vou levar o trem. Você pode vir comigo, ou ir em frente para o El Matadero. Acompanhe o Ricketts de trem e o cavalo. Ah, vamos de trem. Eu nunca andei de trem aqui no jogo. Vamos seguir ele aqui. Eu estou ouvindo algumas coisas sobre você, John Marston. Sério? Talvez você esteja mais em necessidade de minha ajuda do que eu pensava. É isso? Há alguns encontros recentes com esse cara de Bill Williamson, não foram exatamente em seu favor. É engraçado como todos parecem saber o meu negócio, mas nada sobre os homens que eu estou procurando. Ainda bem que o trem já está aqui esperando. Javier Escuela. Eu não vou ter que pagar a passagem? Que ótimo. Maravilha. Naquela época, os caras já se preocupavam com os detalhes, né? Beleza. Não sei se os dois iam ficar batendo papo. Pode ser que sim, né? Eu achei que esse jogo tinha poucas, poucas armas, né? Eu pelo menos nunca achei, assim, uma variedade gigante, né? O Red Dead 2 também, não tem tantas, né? Talvez eu seja, até por causa da época mesmo, que não tinha tanta tipo de arma, né? A gente está acostumado a jogar COD, né? Olha o cara bugado ali. Mas olha, cara. Demito, né? Cara, é muito bom voltar aqui nessa... Esses lugares aqui em cima. Caralho. Tem uma sensação boa, né? O jogo envelheceu bem, cara. As texturas são bem paia, mas... Mesmo assim, o jogo envelheceu bem. Carlos. Sim. Nós estamos aqui para Luisa. Ela ainda está sendo mantida na cavernas? Sim. Ela ainda está lá. Quem é o cão? Nós estamos aqui para ajudar. Muito bem. Eu posso distrair os guardados. Você e o gringo podem entrar. Vamos lá. Eu vou deixar eles falando, senhor. O resto eu vou deixar para você. Ok, vamos encontrar a Luisa. Vamos ver onde vai parar isso. Eu tive que trocar o fone de ouvido aqui. Porque o fone que eu gosto de usar, que é um da Sennheiser, né? Com uma mão só é praticamente quase impossível de colocar. E estava quase quebrando já. E eu ficar forçando, né? Então, eu peguei o fone de ouvido que eu tenho aqui. Do K35, não sei o que. Para poder... Que eu possa colocar com uma mão só em cada orelha de cada vez, né? Eu quero ficar vendo do outro lado. Eu posso estar aqui. Eu estou com calor hoje. Bem bochornoso, verdade? Eu não vou dizer outra vez. Eu posso estar aqui. Ei, oi, sou eu, Carlos. Eu trabalho no Matadero. Não me importa que... É que eu posso matar, Oscar? Essa é uma dona militar prohibida. Vete a casa. Me gostam suas botas. Muito bonitas. Minha irmã... Não sei se SI O que é o diabo? e aí eu não consigo não consigo vontade de pegar os tesouros vai dando reload rapidinho aí vai se você tem um pedaço de honra sai daqui, Marston! caramba, vai lá, ali, Júri se chama de soldado? o Luís vem conosco Você deve estar aqui, eu vou ver como um Rosadoro Você guarda, tem mais no caminho Tá Eu tenho que ficar aguardando por aqui Ai 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 Vamos lá Ótimo Atrás da mesa Ah, ele vai explodir Precisa de tudo isso mesmo tio Caraca Vem lá Aqui vai O velho é brabo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara está caído muito forte Imbécil Estas balas o deixarão inválido Eu achei um baúl de dinheiro Não posso deixar aqui Não posso La tucaracha Eu já não posso caminhar Toma imbécil Toma imbécil Aqui Tesouro aqui Não Não vai cair aqui não Vai falhar a missão Vou pegar o cara pelas costas Deu errado mas deu certo Onde que está o outro Onde que está o outro Onde que está o outro E Boeira Boeira Boeira, boa 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 Tá bem que não falhou a missão, cara, que loucura Tá, dá pra pegar qualquer um aqui? É, acho que sim, porque o meu até chegar aqui Ah, meu cavalo tá chegando Tem que ir Só que o cavalo, eu trouxe o meu cavalo de volta Cara, os cavalos desembestam muito, olha aí Aqui vem mais Vou trocar de arma Acho que eu tô atorrando tiro Ali Aqui Aqui O que garoto tem minha propriedade aqui? Aqui 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 O que é o Carlos? Eu pensei que ele estava nos conhecendo aqui. Ok, pode ser. Eu não quero esperar mais tempo que precisamos. Eu não quero esperar mais tempo que precisamos. Eu não quero esperar. Vamos ver. O cara já chegou me empurrando o cavalo. Você é um bom homem. Amigos da população dessa terra. Foi alguém chamado Harvey Esquela um dos homens que você pegou? Não. Eu não sei. Eu não acho que não. Mas eu lembro o nome da prisão. O que as pessoas falam sobre ele. Eu disse, John, ele ainda está no México. Ok, então. Eu acho que vamos continuar olhando. E aí? E aí? E aí? Legal, legal, legal. Vou aproveitar aqui e já pegar aqui. Eu tenho que juntar apenas... Espera aí. Para poder ajudar o cara lá a fazer o aviãozinho dele voar. Tem que juntar 20 penas, independente de quais sejam. E aí? Vai, três de gavião. Deixa eu ver aqui. Aproveitar, né? Que está aqui. Os caras estão caídos aqui. O dinheiro está ali. Hihihi. Vamos lá, Esquela. Agora vamos ver para onde a gente vai. É... Vamos dar uma olhadinha no mapa. Eu estou aqui no Coronas. Aqui é o cara do voo do Ícaro. É no Matadeiro, que é onde a gente foi. Tem outra missão aqui. E eu vi que tem uma outra aqui embaixo. 60. Eu vou para cá. Vou para cá. Só que eu vou fazer o esquema aqui de fazer um Fast Travel, né? Eu acho que é muito melhor. Não. Cliquei no negócio errado. Não precisa ir atrás desse ouro. Desse tesouro aí também. Cadê aqui? Aqui. Vamos embora. O que você quer, gringo? O que você está fazendo aqui? Você já ouviu? Há uma guerra acontecendo. Meu nome é John Marston. Eu fui enviado aqui para retirar alguns homens. Posso falar com seu comandante? Você quer falar com meu avião, gringo? Eu acho. Porque não é bom para você? Não, senhor. Você acha que você é melhor do que eu? Você vem para meu país, meu pobre, pequeno país, e você acha que você pode ser amigos com o presidente? Não, senhor. Eu me desculpe, senhor. As coisas devem ter falado errado. Talvez você possa me ajudar. Você vai me desculpe, amigo. Desculpe, amigo. Relaxa, amigo, relaxa. Claro. Você está em algum lugar entre o desculpe e os soldados com os olhos? Sim. Sim, você me acertou. Bem-vindo ao México, amigo! Vá me beber, e depois vamos falar. Meu nome é Capitão Vicente de Santa. John Marston. Meu país está em dor, John Marston. Terrible dor. Os rebeldes têm desculpado as pessoas por dentro e destruído a nossa forma de vida. Eu não sou um político, senhor. E eu sou um soldado, daquilo. Mas nós ambos estávamos para o nosso tempo. Dessa época tinha lacração. Talvez você tenha ouvido dele. Coronel Alande. Ele está tentando preservar a ordem da nossa província. Para manter a nossa civilização e vida. Isso é difícil. Os pessoas estão... confusos. E geralmente desculpados. Às vezes, em serviço do que é certo, você tem que fazer coisas ruins. das coisas ruins. Isso me desculpa. Eu também não sou um moralista, senhor. Eu gostaria de aproveitar suas liberações. Senhor Marston. Eu estou tentando encontrar um homem. Um homem americano. Um outlaw chamado Bill Williamson. Eu acredito que ele veio aqui para buscar proteção de outro outlaw chamado Javier Escuela. O que? Você não é um moralista. Mas você escuta atlos. Então, parece... Você ouviu alguma coisa sobre esses homens? Eu sou o governo. Ou o que está restante. Atlos procuram os outros. Eles possam escutar com os atos e atos. Os atos procuram os atos. Os atos estão reunidos com um traidor chamado Abraham Reyes. Onde eu posso encontrar esse Reyes? Se eu sabia, eu estaria lá. O que está acontecendo com tudo que está acontecendo dentro de mim. Reyes encontrou você. Como colera. Alguma coisa assim. Mas é possível, mas... Os meus homens... Estão tentando lutar ele em um trapo. Possivelmente... Você poderia ir com nós? E se tudo vai... Ok. Eu tenho certeza que o Coronel te ajudará. Ok. Vamos! Você pode levar o seu horto, ou ir para o ônibus. A viagem de carona com o The Sun. Ah, ok. Vamos! Vamos! Vamos ver se eles vão conversando. Se não for... Vamos! 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 Tem muito bem! Escolte o trem! Tem! O trem, senhor! Os caras estão vão atirar! E aí, galera, beleza? Daqui a pouco vão começar a aparecer os bandidos. Agora eu não sei se esse Alberto Reis, sei lá, o que é Reis, ele está a favor ou contra a galera lá, por verdade. Será mais fácil que o Dino tem, hein? O cavalo é embaceiro. É, eu acho que eu não devia ter feito essa missão aqui agora. Galera aqui, mataram ali os caras já. Volta, filho. Correu. Tá esperto que eles estão colocando explosivos, né? Eu não estou em casa! Você não vai morrer, senhor! Vai explodir! Ai, ai, ai! O cara está pegando fogo ali do nada. Por que você está ficando muito mais no microfone aqui, né? Eles estão chegando do sul! Cuidado! Cuidado! O que você está chegando do irmão? O que você está pegando? O que você está pegando? Aqui, você está chegando, pai! E aí, o comando de luta, E aí, o lance, ele está pegando o tiro. Não é derrota de um tiro! Abre um tiro, que for um tiro... Ele está pegando a cabeça. Ele está pegando a cabeça. O cavalo sai do arrasto em todo mundo ali, tá louco o motivo da fã dentro do cara Aqui vai de treta também que eu assisti Da hora essa missão Aí Aí Aqui tem o cavalo, não vai não Não vai não Enquanto vamos protegendo bem Ali na frente vai ter treta A gente pega o pênis Nós conseguimos! Eles estão retratando! O cavalo da madrugada Tudo bem, compadre? Eles fizeram uma boa coisa para o México hoje O coronel Allende estaria muito feliz Eu só não sei se os rebeldes que vão ficar felizes, né? Os rebeldes estão roubando a trem! Ai, querido Vem lá, querida! Marston, você vai ter que fazer algo O que? Você vai ter que ir lá e ativar o trem antes que esteja Behavior Cara, tudo bêbado. O cavalo morreu. O que eu estou fazendo com o cavalo, meu Deus do céu, que loucura, olha o que eu fiz, meu amigo. Vem galera, vamos aqui de novo, pequeno corte aí, porque deu treta. Vamos lá tentar chegar de novo lá na frente. O cavalo da primeira tentativa, ele passou muito rápido na frente aqui e aí era uma curvinha, entrou na frente do trem, mas nunca aconteceu, né? O cavalo morreu. O cavalo morreu. O cavalo morreu. Muito bem. Pelo menos dessa vez sobrevivemos. Se o cavalo não conseguir encontrar você, vai até uma área mais aberta. Não sei se tem tesoura aqui. Ah, eu não vou ficar procurando também. Aqui, vamos chamar o cavalito. O cavalo morreu. O cavalo morreu. O cavalo morreu. Olha lá. Aí passa direto. Vamos ver aqui então. Tem mais alguma missão aqui perto. Vamos aqui no London Riggins. E o vizinho resolveu agora domingo, 5 horas da tarde, quebrar parede, furar parede. Rapaz. Um dia, um dia eu terei paz. Provavelmente quando eu estiver debaixo da terra. Ai meu Deus. Meu Deus. Bem. Voltei aqui. Só não sei se o save voltou exatamente onde a gente estava. Vou ver aqui agora. É. Pelo menos voltou na missão ali. Você está vendo esse corte aí? Porque o jogo... Pela primeira vez o jogo... O jogo não travou. Quem travou foi o John Marston. Simplesmente eu não conseguia fazer nada. Eu... Depois do jogo de poker aqui. Tem uma... Um tiroteio. Eu me escondi atrás do... Da parede ali. Que ele se agacha. E simplesmente ele não atirava mais. A arma sumiu da mão. Eu não consegui trocar de arma. Não conseguia fazer nada. Então vamos lá. O lar ajuda. Cada rodada começa com uma... O lar ajuda. Cada rodada começa com uma... Uma aposta. Ah, eu... Eu nem sei se... Na verdade vai dar certo de novo. Mas eu vou fazer igual eu fiz. Eu só fui dando... Fui indo aqui. Fui ganhando. Fui ganhando. Fui ganhando. Interessante. Não tem de mal. E o amigo Yanque é um maluco. Vága mesmo. Tomem-se. Pensem-se. Ah, sim. Você sabe exatamente o que você fez. Sim, eu sei exatamente o que eu fiz, amigo. E foi nada. Eu preferia que nós todos jogamos um jogo amado e ninguém se machucou. Você... Você plane de descarre a riqueza. Agora, por que eu faria isso? Eu já peito você. Agora calma e vamos terminar o jogo. Não tem mais jogadores. He's up there, friend. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die, here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Here. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. The other time, I took the gun from his hand. He's putting his weapon on his hand. He's done a lot. He's done a lot. He's done a lot. He's done a lot. Like I showed you. I can't see you. The rest, my friend? Come on, Yankee. I'm busy. As soon as he draws, put him down. I'll show you what happens to filthy kids. I'll show you what happens to filthy kids. You should have stayed home, Yankee. Let's go. Vamo lá Ai não tá atirando cara, que loucura Ah Ninguém se cobrou de mim, especialmente um americano Por que não está atirando, cara? Cara, eu não estou entendendo, o jogo aparentemente parou de responder aqui, eu não sei. Ei lá, tinha que dar tudo quanto é tiro no cara mesmo, não dava para dar um tiro só. Sua saúde. Você, o cara do Marston, viu? Você gosta de matar? Veja a minha cota. Beleza amigos que você tem aqui, Sr. Ricketts. Você e você, Marston. Nós lutamos agora. Nós lutamos agora. Oh, minha mãe! Não, por favor! E aí? Não, aí aqui que foi a treta. Porque quando eu entrei aqui, ele simplesmente parou de atirar. Vamos ver se agora vai. Eu não me importo de quantos você tem. Cadê? 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 Da outra vez eu não conseguia sair de trás do cover ali. Eu devo dizer, vocês turistas certamente trazem paz e prosperidade para essa terra. Então, de novo, eu confio que o Muller será perdido. Ele não era muito de um jogador de poker. Desculpa, parceiro. Será que vai ter muito dinheiro ali? Melhorei de cem de fama. Só sete dólares no mês do jogo. O que você passa, meu amigo? Apareceu uma missão aqui também. O que é isso, rapaz? Eu espero que você esteja morto, senhora. Vamos ver o que é essa missão aqui dentro. Eu já encerro o vídeo também. Desculpa, senhor. Desculpa. Desculpa. Você é um americano, não é? Da última vez que eu cheguei. Oh, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu tive isso até aqui. Até aqui. Sônia. Bem, eu faço o que eu posso para ajudar. Mas essa terra foi imaginada por um Deus frio, mas uma pessoa fria. Bem, o americano não é exatamente um parado de paz, senhor. Bem, eu tento. Mas pelo menos vocês tentam falar inglês frio. Esse frio. Meu Deus. Se eu queria falar espanhol, eu ia para a Espanha. Por que você não? Boa pergunta. Bem, sabe. O negócio, eu acho. O diabo fazendo trabalho para as mãos friais. O que? Agora, ouvir, amigo. Se você pudesse ir para a Nosa Lida, eu te daria uma recompensa para pegar uma paquete de mim da docks. Hum? Há uma luta de lutas friais. Parece que é mais o seu tipo de coisa. Por que eu quero fazer algo assim? Oh, vocês americanos são todos os mesmos. Obsessos com o dinheiro. Eu vou pagar você, senhor. Eu vou te dar um buck. Os nomes são Tolitz, senhor. Uriah Tolitz. Eles sabem de mim e a Nosa Lida. Quanto? Plenty, senhor. Plenty. Você vai pegar e dará ao exame do estado em El Matadoro. Ele estará esperando. Tente dar a essas dacoas. O que? Ah, é um bom amigo. Contra o embolho. Já também apareceu mais um cara aqui para ir atrás, mas eu não vou pegar aqui o coisa, mas eu vou fazer em off aqui. Maravilha. Bem, galera, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando da série. Valeu. Até a próxima. E paz. Tchau, tchau.